Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre o número de filiados a partidos políticos do Estado mereceria um recorte interessante. Em primeiro lugar, o MDB, que tem o maior número de filiados no Estado hoje, junho de 2023, 31 mil filiados, não elegeu nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual nas eleições de 2022. O Republicanos, o partido do governador Wanderlei Barbosa, que elegeu sete deputados estaduais, três deputados federais, é o décimo terceiro colocado em número de filiados no Estado, com apenas 5 mil filiados. Então, há uma discrepância muito grande aí entre a participação política da sociedade na escolha de seus representantes, na verdade, através de partidos. Veja bem, no Brasil o sistema é partidário, ou seja, tem que existir partido para você se candidatar, tem que haver um estatuto, tem que haver um projeto partidário para você se candidatar, ou seja, uma causa partidária para você escolher. Apesar disso, no Estado de Tocantins, a população tem escolhido os candidatos não por partido, mas apenas por escolha pessoal. O que indicaria a preponderância de afetos pessoais, inclusive até financeiros, a programas partidários. Não é verdade? É um assunto que deveria ser discutido aí junto com a classe política e aos meios acadêmicos, porque é uma discordância com o sistema político brasileiro. Para você ter ideia, a União Brasil, que tem o segundo maior número de filiados no Estado, que é o partido da senadora da Oriente Seabra, elegeu no ano passado apenas dois deputados estaduais e um federal. Então, assim, é uma situação que mereceria ser discutida, porque depende disso a politização da sociedade e a melhor escolha do eleitor do voto, que deve escolher, evidentemente, o seu candidato, não apenas por suas prioridades pessoais, mas pelo que ele propõe. E as propostas são propostas partidárias. Não à toa, os partidos políticos recebem bilhões de reais aí todo ano para justamente propagar os seus princípios partidários, o seu projeto de poder e, inclusive, alguns bilhões em campanhas eleitorais. Então, está aí um recado que deveria ser entendido pela classe política, que se tivesse a intenção de mudar essa questão, levaria à população um debate sobre escolhas pessoais e escolhas partidárias. faria um bem donado à sociedade. Um bom dia para você.